Fala galera, meu nome é Henrique Alves, sejam muito bem-vindos ao canal sobre muitas coisas Mais um vídeo super especial sobre a ordem aqui no canal E dessa vez eu vou trazer 7 fatos que podem acontecer na terceira temporada da série Eu confesso pra você que eu não vejo a hora dessa terceira temporada chegar Até porque a segunda temporada foi simplesmente sensacional Gostei de tudo que vi e confesso que ela foi muito, mas muito melhor do que eu estava imaginando Vale lembrar que a Netflix ainda não confirmou a terceira temporada de a ordem Mas eu li uma reportagem na internet que me deixou muito animado Pois ela dizia que os criadores e roteiristas da série já estão criando novas histórias para a terceira temporada Ou seja, não existe ainda um anúncio oficial da terceira temporada pela Netflix Mas é muito provável que nos bastidores essa renovação já foi confirmada Dito isso, vamos aos fatos que podem acontecer nesse terceiro ano da série O primeiro fato que pode acontecer na terceira temporada de a ordem é que a personagem da Alice estará viva Eu confesso pra você que isso é um dos fatos que eu tenho mais certeza que irá acontecer Até porque a Alice é uma das personagens principais da série E eu não acredito que os criadores e roteiristas irão matar a personagem A grande dúvida que fica pairando na minha cabeça é como ela estará viva Se ela realmente morreu, se o Jack vai trazer ela Ou se existe outra coisa por trás da suposta morte da personagem E aí eu já entro no segundo fato dessa lista Pois existe uma possibilidade da Alice estar viva Pois ela se transformou na Alpha Ou seja, ela se transformou em um lobisomem E a outra possibilidade também tem a ver com ela virar a Alpha Pois existe uma chance da pele perceber que a Alice está morrendo e ir até ela E por isso eu acredito que a grande possibilidade da Alice estar viva Tem a ver com ela se transformar em um lobisomem Ou ela gera a Alpha quando foi atacada pelo Midnight Ou ela se transforma na Alpha quando a pele perceber que ela está morrendo E acaba abraçando ela E pensando nisso eu já entro no terceiro fato que pode acontecer nessa terceira temporada de A Ordem Que é a personagem da Alice se consolidar como a maior inimiga da A Ordem O quarto fato que pode acontecer na terceira temporada de A Ordem É um dos fatos que eu mais quero que aconteça Que é os cavaleiros e A Ordem tentarem quebrar o vínculo da Lilith com aquele local que ela estava Pelo que foi mostrado no final da segunda temporada A Lilith acabou criando um vínculo com o local onde ela estava Inclusive deu a entender que ela se transformou em um demônio Inclusive eu acho que isso irá acontecer logo nos primeiros episódios da temporada O quinto fato que pode acontecer na terceira temporada de A Ordem Também tem a ver com a Lilith Pois eu acredito que ela vai se tornar poderosíssima E eu acredito nisso por tudo que foi mostrado no final da segunda temporada Ou seja, a Lilith já tinha magia no corpo dela por ter sido da Ordem Depois se tornou uma cavaleira de São Cristóvão E agora também se tornou um demônio Ou seja, ela tem três poderes dentro dela que fazem dela muito, mas muito poderosa O sexto fato que pode acontecer na terceira temporada de A Ordem É que a Gabriela como Mindy Knight ganhará ainda mais importância dentro da série Eu confesso pra você que eu fiquei muito feliz com a evolução da personagem E pelo que foi mostrado na segunda temporada Ela tem muito a crescer na terceira E esse lance dela ter se tornado uma cavaleira de São Cristóvão Torna ainda mais interessante a personagem E o sétimo fato que pode acontecer na terceira temporada de A Ordem É que a série vai se aprofundar ainda mais na relação da Vera com o Hamish E pelo que foi mostrado no final da segunda temporada O Hamish vai ser muito importante ao lado da Vera Até porque ela continua sem os seus poderes E ela vai acabar usando os poderes do Hamish pra fazer muitas coisas E esses são sete fatos que podem acontecer na terceira temporada de A Ordem Espero que você tenha gostado da lista E se tem outros fatos que você acha que irá acontecer no novo ano da série E eu não disse aqui Pode deixar nos comentários Gostando vídeo curta o vídeo Compartilha o vídeo Isso é muito, mas muito importante para o crescimento do canal E eu sempre gosto de lembrar Se você curte e ama A Ordem Esse é o canal certo pra você Pode se inscrever sem medo Me siga nas redes sociais que é o arroba Henrique Alves TV Um grande abraço e até o próximo vídeo Valeu galera, fui!